bora brother bora e aí pôs do lado do zentinho, agora sim você tá vendo esse vídeo e agora que eu fui ver, tava com o ar ligado nível 2 gelado no máximo o grau aqui fica no low no máximo e o ar no nível 2 pesado, carregado no caso e na gasolina, se nós tivéssemos no etanol eu queria ter uns 50 cavalos a mais pra brincar, não tem como cara, e eu tô carregado ainda é um pesante se o cara tiver comprado esse carro agora, ele vai se arrepender de não ter pegado um Touring, né cara que as vezes por pouca coisa a mais ele pegava um Touring né, o motor turbo eu ia abrir, mas tá vindo uma carreta e é duas carretas aqui, uma na cola da outra ó, vou dar uma tiradinha de pé porque senão o cara vai tipo assim, ele vai ver que eu tô abrindo muito dele algo do tipo mas é, se ele quer pisar agora é a hora, né se ele quer fazer uma gracinha no vídeo agora é a hora porque ele já tá chegando nas cidades aqui aí já não dá mais ele só mantém a mesma velocidade que eu cara, esse que é o foda é, se ele quer pisar Tô sendo parceiro com ele Abrindo e mantendo o carro Pra ele apodar também, na hora que ele entra, eu entro Mas o cara não põe do lado, velho Aqui na frente, se ele não pôr do lado Eu vou Meter o pé e vou embora Só pra vocês verem o que é que eu tô falando, né Ó, vou mantendo essa velocidade, assim Se ele não meter o pé e colocar do lado Eu vou meter o pé e vou embora Porque tá chegando a cidade já E a cidade é que eu tenho que parar, entendeu Aí provavelmente esse carro vai Vai pras próximas cidades Aí não vai dar mais vídeo, então Se ele quiser pôr do lado, agora é a hora Bora, brother, bora Tá aí, pôs do lado Vou deixar ele passar, tá vindo um carro ali Ó, agora eu vou lacrar o pé e vou Mostrar pra vocês o que é que eu tô falando Tem uma curva Ó, lacrei o pé e ele também, bem provável Duzentinho Agora sim Puta que tô Desculpa se você tá vendo esse vídeo É isso aí, meu brother Foi mal Aqui é jetão, porra Até te dar um vaquinho aqui, ó Nem vaca consegue pegar Duzentos e vinte E olha o jeto Mas tá mantendo bem atrás, ó Mas tá indo, ficando pra trás Total O jetão mete 230 na reta Mas tá andando bem o simbixão, hein Essa estrada aqui, graças a Deus Pelo menos recapiaram, né Passaram uns rementos no asfalto aqui Essas curvas daqui, tipo assim Tem como você entrar rápido Mas o problema é que elas têm ondulação Aí às vezes, dependendo da velocidade que você entra Se bobear, até tira a roda do carro do chão Olha o que que eu falei pra vocês, ó Tá ficando longe agora Porque... Que jeito Tá, pô Já tava em duzentos de novo Quando o cara anda rápido O cara volta pra uma velocidade Tranquila Puta que merda Piche Quando o cara anda rápido Volta pra uma velocidade mais baixa Parece que o cara tá andando de... Parece que o cara tá andando nada, né Mas top demais, cê tá louco Civiczão 2-0 Anda pra porra Mas o jetão Se sai melhor Aquela hora ali, como ele... Na hora que eu deixei ele pôr do lado Como ele pisou antes Ele teve a vantagem, né Eu deixei ele pôr do lado Aí fui tentar pisar Ele não ia pôr daí Eu nunca li Mas o problema é que... O problema é que... Tava vindo um carro de frente, né Daí eu prefiro eu tirar o pé e... E deixar o cara ir embora do que... E deixar o cara ir embora do que... Eu não sei se esses Civicz limitam E o jetão na gasolina, cara Na gasolina ele perde... Ele perde rendimento O cara tá dando risada Colado na traseira, hein Ó, eu vou dar uma... Uma pisada total aqui Depois desse quebra-mola Ó, o que que é... É pisar antes Ó como que vai, ó Mesma coisa dele abrir pra podar aquela hora lá Ó Já tá umas duas carretas pra trás Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí E o jetão na gasolina ainda O jetão na gasolina ele não... Tipo assim, não rende muito, cara Ó, vou pisar total mesmo Pra vocês verem como que a gente vai embora E pra ele também ver, né Como ele... Como eu tô... Tava brincando com ele Dá uns... Uns 500 metros pra trás, mais ou menos Aqui tem um trevo Ó, e ele de novo aí atrás Ele não tá se aguentando Mas não vem não, filho Não vem não Você fica a carreta, ó Tô de ar ligado ainda, gurizada Agora que eu fui ver Agora que eu fui ver Que eu tô de ar ligado no 2 ainda Carro carregado, gasolina e ar ligado Olha, entramos junto Deixa eu desligar o ar Vai que ele tá de ar desligado, né Ó, porque no vaca aí ele tá ficando Chega, 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 chega Aqui já não dá mais Aqui é muito esburacado Eu nem lembrei do ar-condicionado E também eu não posso desligar Por causa da câmera A minha câmera ela tem um problema Que super aquece Se eu manter o Se eu manter o ar ligado Se eu manter o ar desligado, né É isso aí, gurizada Esse foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu não sei se vocês estão com a mesma emoção que eu Tipo, cara Quando dá esse tipo de comparativo Dá uma adrenalina, gurizada E agora que eu fui ver Tava com o ar ligado Nível 2 gelado No máximo, ó, o grau O grau aqui é Fica no low No máximo E o ar no nível 2 É... Pesado Carregado, no caso, né E na gasolina Se nós tivéssemos no etanol, cara Eu queria ter uns 50 cavalos a mais pra brincar Não tem como, cara Cara, e eu tô carregado ainda Cara, esse carro é demais, né, velho É um tesão esse carro, velho Eu falei... Tipo assim, falando comigo, né Cara, se você tivesse pegado o Touring Ia da boa, né É, já era um cavalo a mais Vamos ao caminhão aí Valeu, Pedro Falou Tchau, tchau 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 Eu tenho um canal no YouTube Eu tava filmando Se você quiser eu ponho Não, não, eu não faço não É WR Racing É, depois você pesquisa Civic vs Jetta Já vai aparecer Valeu mano Falou bro Gurizada Eu não sei se Continua filmando e tal Se pegou certinho os áudios Mas o cara encostou do lado Aí moçada Aí o cara A gente conversou né Ô mas top demais cara O cara a gente pô demais Eu tava tipo assim Eu tava meio receioso né Às vezes o cara dá noite e tal Mas graças a Deus O cara a gente pô demais Parou do lado aí pra gente conversar Parei depois Falei pra ele do canal né Falei ó véi Eu tenho um canal no YouTube E eu filmei véi Daí ele falou Só não vai zoar lá né Falei eu dei pau em Civic e tal Mas top demais Eu não sou desses né Que fala de pau em ninguém Eu falo Tentei acompanhar Pisei junto e tal Mas nunca que dei pau né Eu não sou desses Então Mas você tá doido Top demais O vídeo foi top Eu espero que vocês tenham gostado também Igual eu gostei É Comenta aí o que vocês achou Olha o outro jetão aí Deve ser 2x0 assim Comenta aí o que vocês achou É Espero que vocês tenham gostado Igual eu gostei Valeu Fiquem todos com Deus O cara encostou aí atrás de novo Muito obrigado Valeu Falou Tchau 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 Tchau